A questão do Hugo Souza, o goleiro foi muito elogiado internamente, o preparador de goleiros, o Paulo Grilo, está impressionado com o trabalho do Hugo Souza e a gente sabe que o Diego Alves é óbvio, um goleiro importante, experiente e teve esse problema aí no jogo de estreia, questão de joelho e tudo mais e a comissão técnica é muito preocupada com os jogadores que podem ter uma sequência grande de jogos e esse pode ser um dos fatores aí decisivos para definir quem será o titular. Então não se espantem se o Hugo Souza, que inclusive foi muito elogiado ontem, por um acaso, começar a ser utilizado como titular. Questão aí também para passar para vocês com relação a Cebolinha, que ainda está em pauta e pode sim ser contratado pelo Flamengo. Um dos motivos, apesar da notícia do GE, que o Flamengo viaja focado em Londres na contratação em definitivo, compra em definitivo do Andrés Pereira, o Flamengo viaja também para tentar a contratação do Cebolinha. As reuniões que aconteceram em São Paulo com empresários já foram para amarrar algumas situações da viagem. Por exemplo, o Flamengo já viaja, como a gente trouxe em primeiríssima mão, apesar de muita gente ter trazido depois a notícia, a gente trouxe em primeiríssima mão aqui o interesse no Léo Ortiz e que o Flamengo já estaria engatilhando com empresários a contratação de algum jogador, caso não consiga esses jogadores no exterior. E aí o nome do Léo Ortiz apareceu. A situação da ida do Braz e do Spindle para a Europa e terem ficado um pouco antes em São Paulo foi, segundo o GE, para encontrar com o Kia Jorabichan e também com o Giuliano Bertolucci. Cuidam aí do Cebolinha, né, os dois? Tem a ponte para vários jogadores aí na Europa. Há uma expectativa grande por parte do Ramon, né, pela definição se ele permanece no Flamengo ou se ele vai para o Benfica. A gente soube também, por gente lá de Portugal, que o Benfica ainda tem interesse no Ramon. O Benfica não desistiu do Ramon, tá? Outros clubes na Europa também têm interesse no Ramon. O que pode acontecer, e a gente volta a dizer aqui, é que o Ramon ainda, apesar do Braz ter respondido na coletiva que não tinha nada pelo Ramon, até aquele momento poderia não ter chegado nada pelo Ramon. Mas ainda pode acontecer um negócio envolvendo o Ramon na vinda do Cebolinha. O Ramon pode ser envolvido, sim, na vinda do Cebolinha para o Flamengo. Então, internamente, os jogadores até brincam com o Ramon, né? Tem relatos de jogadores... Ah, ó, vai... A gente sabe que tem muito disso, é brincadeira. Ah, vai ter vinho bom na mesa, vai ter sempre bacalhau. Bacalhau ele já está acostumado, né? Bacalhau já tem na mesa do Ramon há muito tempo. Está acostumado a jantar bacalhau. Mas é uma possibilidade, gente, tá? Não se espantem se o Ramon for negociado com o Benfica nessa possível vinda do Everton Cebolinha para o Flamengo. E essa semana a gente teve um vazamento e que acabou não acontecendo muito o que estava ali naquele quadro. E aí teve uma postagem no Twitter, que eu achei engraçada pra caramba, que falou que ele mudava as peças no quadro e deixava as pessoas entrarem na sala intencionalmente com outro motivo pra ver quem iria vazar a imagem. E aí, a imagem que vazou, ele já sabia quem era a pessoa que estava dentro da sala no momento daquela imagem que vazou. E que ele teria pego já um X9. Um X9 já teria sido descoberto pelo Paulo Souza segundo a postagem no Twitter que mandaram pra gente. Eu até retuitei lá, achei muito engraçado. Se aconteceu isso mesmo, o cara é um mito. Ele já chegou mitando, né, gente? É impressionante.